Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou fazer o passo a passo desta belíssima flor para aplicação. Com ela, eu fiz um caminho de mesa que tem nos vídeos anteriores aí. Fica muito lindo. A parte central toda em flores e as laterais com motivos. Fica muito lindo. Depois vocês desçam lá pra dar uma olhadinha. Ó, fiz outra e agora vamos pro vídeo. Vou fazer essa do vídeo com o barroco multicolor rosa, rosa bailarina. Ó, vou fazer com agulha número 4 milímetros e fio número 6. Vou fazer aqui um anel mágico e fazer 12 pontos baixos aqui dentro do anel mágico, tá? Ó, dois, três, quatro. Fiz os 12 pontinhos baixos dentro do anel mágico. Agora, ó, fecho, né? Pode puxar bem, depois faz bem o arremate, tá? Com agulha de tapeceira. Puxou bem, puxa aqui. Agora, fecha aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Certo? Fica assim. E pode puxar mais ainda, ó. Fechar bem a parte central. Agora, a gente vai subir três correntes. Uma, duas, três. Vamos aqui no próximo, ó. Ó, já. Fiz aqui, agora eu vou no próximo. Faço outro ponto alto, ó. Aí, vou fazer uma, duas, três correntes. Não pulo pontinho de base, ó. Vou fazer aqui na sequência, tá? Um após o outro, sem... Ó, sem pular nenhum pontinho, tá? Um ponto alto no próximo. Outro ponto alto. Ó, uma, duas, três correntes. E em cima, ó, um ponto alto no próximo, outro ponto alto, três correntes. Aí, sem pular nenhum ponto, mais um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Três correntes. Vamos aqui, ó, no próximo. Um ponto alto. E vamos fechar o nosso trabalho fazendo esse... Essa mesma sequência aqui, tá? Todos eles, dois pontinhos altos, separados por três correntinhas. Aqui, a gente precisa ficar com seis bloquinhos, ok? Faço aí que eu já retorno. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos. Vou fazer aqui as três correntes. E vou finalizar o trabalho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Certinho? Agora, a gente vai, nas três correntinhas, eu vou, ó, fazer um ponto baixo. Vou fazer mais duas correntes. Vamos fazer aqui leques, certinho? Cada intervalinho desse, vamos fazer um lequinho, mas não fechando inteiro o ponto. Vamos agora, ó. Fiz o meu primeiro ponto, né? Ó, meu segundo, faço uma voltinha. O meu terceiro. Agora, temos três argolinhas. Vou fechar tudo de uma vez. Aí, faço uma, duas, três correntes. Vou fazer novamente, ó. Tiro uma vez, dou outra laçada. Tiro uma vez, outra laçada. Tiro outra vez. Aqui, eu fiquei com quatro argolinhas na agulha. Agora, tiro tudo de uma vez, ó. Ficamos assim, esse lequinho. Agora, vamos fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada na agulha, vamos trabalhar nessa próxima alcinha, ó. Tira uma vez. No segundo ponto, tira outra vez. E no terceiro pontinho, ficamos com quatro argolinhas. Agora, ó, fecha tudo. Aqui no intervalinho do leque, são três correntes. Ó, agora, tira uma vez e segura. Tira uma vez, segura. Tira outra. Ficamos com quatro argolas. Fecha tudo. Então, vamos continuar nessa sequência, fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E só repetir o lequinho, sem fechar os pontinhos todos, tá bom? Faço um aí, que eu já retorno. Fiz aqui, ó, os seis motivos, seis leques. Ó, com... Aí, eu separo aqui entre um lequinho, entre um motivo e outro, três correntes. E entre um leque e outro, sete. Sete correntinhas, certo? Fiz as sete, vou fechar com ponto baixíssimo aqui. E agora, a gente vai, ó, trabalhar. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui no meio, né? Laçada na agulha. E aqui nessa alcinha de sete correntes, vamos fazer doze pontos. Só que seis, aí separa, depois faz mais seis. Um. Dois. Três. Pontos altos, tá? Quatro. Cinco. Seis. Aqui, como eu não vou fazer o caminho de mesa, aí eu vou fechar certinho, mas se for fazer o caminho de mesa, só faz três correntinhas. Uma, duas, três, que é pra encaixar o motivo no outro. E aí, faz os seis. Mas aí, como eu não vou fazer o caminho de mesa, vou fazer um ponto picô. Agora, eu vou fazer mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, como é que fica. Seis aqui, um picô e mais seis. Aí, eu pego aqui, ó, onde foi o intervalo do lequinho, com ponto baixo, e vou repetir mais os doze pontinhos. Vou repetir aqui, ó, seis, um picô e mais seis, certinho? Vou fazer esse aqui, aí depois vocês voltam já com ele finalizado. Eu também. Três. Quatro. Cinco. Essa flor dá pra fazer também aplicação em trabalhos. Não só o caminho de mesa, dá pra usar ele pra vários tipos de trabalho. Ó, o picô e agora mais seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó, meu segundo motivo. Fecho com ponto baixo. E vou repetir aqui seis. Aí, um picô e mais seis. São doze pontinhos. Aí, com um intervalinho, seis. Aí, um picô e mais seis, certinho? Ó, seis, um picô e mais seis. Seis, um picôzinho e mais seis, certinho? Então, finalizem. Essa vai ser a nossa dinâmica até o final. E é já que eu retorno já prontinho. Prontinho. Voltei com a minha. Olha como é que ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos. Aí, eu fiz, ó, os seis pontinhos. Não tô fechando, aliás, tô fechando com o picô, mas se você for usar em caminhos de mesa, você tem que deixar essas partes aqui, ó, só com correntes. Que é pra encaixar uma na outra, certo? Aí, fiz o meu sexto pontinho. Aí, eu vou fechar aqui onde eu iniciei com ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo. Eu não vou cortar, certo? Eu tô só fazendo vídeo, não vou usar essa flor. Depois, eu desmancho ela. Ó. Ou então, pode finalizar assim, ó. Tá? A alcinha, você entra por aqui e pega ela. Fica bem discreta, ó. Puxa ela pra cá, pra trás. E agora, ó. Certinho? Então, fica assim o nosso trabalho. E ela é bem econômica e boa pra fazer. E pode ser aplicada tanto nos caminhos de mesa, fazendo a sequência aqui, ó. Unindo uma na outra. Certo? Depois, faz o motivo aqui do lado. Ou pra usarem aplicações nos trabalhos. Fazendo três dessa aqui, ou duas, e colocando no canto do tapete. Certo, hein? Este é o vídeo, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.